Bom dia, boa tarde, boa noite, fala aí pessoal, beleza? Mais um jogo que será apresentado na Gamescom, Little Nightmares, é um jogo em que você vai enfrentar seus medos de quando era criança. Não tem mais informações sobre o jogo, deve aparecer tudo semana que vem. Então, fica ligado e confira aí o trailer que lançaram. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, não gostou? Deixa aí seu comentário para a gente tentar melhorar. Pô galera, até mais.